Uma ótima tarde a todos, começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo nesta quinta-feira, dia 12 de novembro. Que bom estar contigo, que bom trazer as informações para você. A partir deste momento, você que está nos acompanhando pelas antenas parabólicas em todo o Brasil, na NET Claro TV, nos canais 190 e 690, pelo portal sba1.com, o portal do agronegócio brasileiro, notícias, informações, aquilo que você precisa saber, os negócios, os melhores estão no portal sba1.com. Então conheça, se você não acessou ainda, na Nel TV, na transmissão TV por assinatura, Nel TV no Paraguai e no Brasil. Você confere também a nossa programação no Facebook do Canal do Boa e também outras páginas que estão linkadas, levando aí o programa Agricultura BR. E a partir deste momento, o sinal aberto no estado de Mato Grosso do Sul, com a TV Imaculada Conceição, que está levando aí o programa Agricultura BR. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje trazendo informação a respeito de mercado pecuário. E olha, são muitas delas, nós temos aqui checado diversas fontes de informação. Essas fontes de informação passam pela Scott Consultoria, pelo GPB, pelo Agro Brasil Consultoria e também muitas outras para trazer para você as informações que são importantes para o seu negócio. Além disso, vamos acompanhando também algumas das nossas fontes de informação que negociam gado em vários estados brasileiros. E todas elas vão apontando, principalmente, para um crescimento forte, bastante elevado em relação à rouba do boi gordo. A rouba do boi gordo subiu todos os dias, até agora, nessa semana, em praticamente todas as praças de negociação no país. Tivemos, no estado de São Paulo, já não é uma, como que eu posso dizer, não é alguma coisa fora do comum, fora da linha. Neste momento, falar que a rouba está R$ 300,00 em São Paulo é o padrão. A rouba do boi gordo, boi china, R$ 300,00, negócios até R$ 301,00 nesta quarta-feira. Nós tivemos, pelo menos, dois pecuaristas que informaram negócios a R$ 301,00 por a rouba do boi gordo no estado de São Paulo. E daí que aquilo que a gente estava falando, que algumas indústrias frigoríficas estão com a situação das suas escalas muito comprometidas, de um certo modo não conseguem cumprir a metade dela, algumas delas, para pressionar mercado também, não deixa de ser, já que não tem boi, começaram a dar férias coletivas. Isso está sendo visto com muita clareza agora em dois estados. São os estados aí que estão com a rouba mais disparada. Paraná também tem, mas é uma outra... Paraná também está com a rouba quase R$ 300,00, mas Mato Grosso do Sul e São Paulo têm começado a apresentar indústrias, plantas frigoríficas com férias coletivas parciais. E esse é o fator de ausência aí que eu estou citando em relação à indústria frigorífica. Um outro elemento importante neste cenário é que nós tivemos aí na última sexta-feira a publicação do IMEA, do Instituto Mato Grosso de Economia e Agropecuária, da intenção de confinamento. Continua muito baixa, não se tem ali uma situação razoável de confinamento no Brasil. Isso deve continuar assim porque os custos de produção seguem muito elevados. E você vai entender um pouco mais disso na hora que a gente falar de farelo de soja, de soja no programa de hoje. e principalmente de milho e o fator climático, hoje tem previsão do tempo aqui na Agricultura BR. E olha, é inegável que a China tem feito maiores aquisições de soja e de milho. A China, que é um dos maiores produtores de milho do mundo, é o segundo maior produtor absoluto. Ele não é um player do mercado porque ele consome, a China consome tudo o que produz. Mas a China vai elevando ano a ano as suas projeções, a sua situação de importar milho. E já se fala que a China vai importar 88 milhões de toneladas em cinco anos. Então, sobe muito, vai subir de 8 milhões de toneladas para 88 em cinco anos é bastante. E como a China tem comprado muito milho e comprado muita soja, já ficando dentro de parâmetros que nós tínhamos antes da peste suína africana, nós perguntamos para o professor Marcos Lava Neves a respeito dessa impressão. A China tem conseguido já recuperar o seu rebanho suíno? Como é que isso pode impactar aqui no Brasil? E ele respondeu. A suinocultura chinesa volta diferente depois do evento da peste suína africana. Ela vem se recuperando, volta em maior escala, maiores níveis de segurança. Isso se traduz num outro cenário para a carne suína chinesa em termos de competitividade. Por conta dessas mudanças que tiveram que fazer para lidar com esse grave problema. O plantel aumentando, é natural que a demanda por carne suína da China comprada do Brasil diminui um pouco e aumenta com certeza a pressão em cima de grãos para comprarem mais, porque vão precisar fazer mais rações lá na China para um plantel maior. Mas essa recuperação do plantel é gradual e ainda acredito que em 2021 as oportunidades são boas. O problema não terminou, ele acontece também em outros países asiáticos, acontece agora na Alemanha também. Enfim, a recuperação do plantel chinês, para mim, não é uma grande ameaça para a suinocultura brasileira. Teremos ainda espaço no próximo ano para colocar produtos. Então, eu sou o Marcos Fava Neves, agora eu trago o levantamento da Associação Brasileira dos Produtores de Proteína Animal, a BPA, a respeito das exportações de carne de frango, que seguem com um bom volume de exportação no acumulado dos 10 primeiros meses do ano de 2020. Vamos ver os números então. Então, eu trago aqui relação de volume, primeiramente, e o volume de janeiro de 2020 em 3.498.000 toneladas no acumulado do ano. A receita totalizou 5 bilhões e 66 milhões de dólares, falando da receita cambial da indústria frigorífica de frango exportadora. Esses 5 bilhões e 66 milhões de dólares são 13% inferior aos 5 bilhões e 820 milhões de dólares que foram registrados no mesmo período do ano passado. A China segue como principal destino do produto. Ao todo, foram exportadas 564 mil toneladas neste período de janeiro até outubro, 24% a mais do que no mesmo período de 2019. E o Agricultura BR agora fala de soja. Vou falar de soja em Chicago. Hoje não está tendo o relatório de vendas e exportações, tradicionalmente apresentados na quinta-feira. Nós tivemos um dia de feriado que foi cumprido principalmente pelas instituições públicas norte-americanas. Então, é amanhã que você acompanha esse relatório de vendas e exportações. Por aqui, o Agricultura BR vai mostrar aquilo que eu já não noticio há muito tempo. Hoje, soja recua em Chicago. Recua com alguma realização por parte dos investidores. Olha, os ganhos que estão em novembro. Primeira coisa, em outubro, os ganhos em relação ao bucho da soja chegou até 1,5% em 30 dias. Nesses primeiros dias do mês de novembro, o ganho já é muito superior àquilo que se tinha no acumulado do mês de outubro inteiro. Então, hoje, alguma realização é em Chicago. Os parâmetros e fundamentos de mercado continuam o mesmo. Neste momento, vai perdendo 5 pontos. 5 pontos aqui vai correspondendo a 0,3% até 0,4% de queda nas posições de curto prazo. Janeiro vem a 11,46 dólares, mais 6 o bucho. Março, 11,46. Maio, 11,43 dólares o bucho. E a posição de julho a 11,39 dólares, mais 4 por bucho. É o que eu vou destacando com soja na Bolsa de Chicago. Falo agora de dólar. O dólar começou a trazer uma situação de oscilação. Caiu bastante. Mas o dólar, ele tem um fator internacional e tem um fator local também. Esse fator local está ligado a algumas reformas, ao orçamento da União, entre outros fatores. E, neste momento, dólar vem com alta. 0,26% de alta. A R$ 5,43 vem a moeda norte-americana neste momento aqui no Brasil. Portanto, nova alta para o dólar, depois de ser negociado a R$ 5,25 nesses últimos dias que nós temos acompanhado aqui no Agricultura BR. Para falar de dólar e também de mercado financeiro, eu converso agora com Walter Pulga Jr., que faz sua participação aqui conosco. Pulga, o dólar acabou ficando aí com esses parâmetros, essa elasticidade em pouco tempo. A gente sabe que isso não é muito interessante para o mercado, mas era algo também a ser visto. Primeiro, uma euforia que se teve ali com a precificação da eleição do Joe Biden, o cenário internacional, depois a confirmação da eleição dele. E agora voltamos às questões domésticas também, entre outros elementos. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, houve, na verdade, uma expectativa de queda do dólar, vinha ocorrendo, como ocorreu frente a outras moedas do mundo. Aqui também, o dólar chegou a recuar, em alguns momentos operou a R$ 5,22 dias atrás. Mas, como se sabe, há um problema interno muito grave e isso impede uma queda mais acentuada do dólar. Neste momento, o dólar opera bem próximo do valor de fechamento de ontem. Ontem subiu quase 0,5%, passou de R$ 5,41. Agora, se mantém em R$ 5,41 mais R$ 80 nos últimos negócios. Há negócios até a R$ 5,43, ocorreram negócios até a R$ 5,43. Mas, por outro lado, em alguns momentos, dada aí a movimentação no mercado como um todo, e alguma expectativa positiva, por conta de vacinação da Covid, eleição de Joe Biden nos Estados Unidos. Logo pela manhã, tivemos o dólar em queda. O dólar chegou a R$ 5,35. Bom, mas isso não durou muito, não. Aproximadamente 30 minutos depois de início das negociações, ocorreu uma inversão nas negociações e o dólar vinha em alta. Chegou a operar a R$ 5,43 mais R$ 20. E tudo isso ocorre porque há muita preocupação com as contas do governo. O que ocorre é que, enquanto o IBGE divulga dados de que o setor varejista brasileiro segue em recuperação, recuperação que foi apontada em números de setembro, aumento das vendas do varejo brasileiro pelo quinto mês seguido, o que ocorre é que, na verdade, nós temos aí a preocupação com o estouro, vamos dizer assim, das contas do governo. O governo não tem recursos para enfrentar a assistência que ele pretende dar no ano que vem. E isso traz aí a possibilidade de furar aquele teto de gastos que é limitado por lei, o que causou já problemas para a ex-presidente Dilma Rousseff no passado. Então, o governo deve passar alguns apertos aí. De qualquer maneira, o que nós temos é também um retorno à queda da bolsa. Veja, hoje nós temos queda na nossa bolsa de 0,86%. O dólar retoma alta, a bolsa retoma o movimento de baixa, mas ainda mantém aí números próximos aos 104 mil pontos. Ou seja, ela perde quase 0,90%, o que não é muito diferente do que ocorre no exterior. As principais bolsas da Europa vêm em queda, alguns dos principais índices nos Estados Unidos no mercado de bolsa também vêm em baixa. E isso traz, lógico, também influência negativa para o nosso índice Bovespa. Agora, o destaque hoje, entre as notícias que chegam para o mercado financeiro e falando de mercado de ações, é que a incerteza em todo o mundo diminuiu um pouco. E o investidor estrangeiro acabou retornando para o Brasil agora em novembro com 7,8 bilhões de reais, dinheiro que foi aplicado na bolsa. Isso sustenta aí esses 103 mil e 900, 104 mil pontos. Agora, vale ressaltar, petróleo subiu de preço, já opera o petróleo tipo Brent acima de 42 dólares o barril. Isso tem contribuído aí para as ações da Petrobras. Mas o petróleo tipo Brent opera acima de 44 dólares o barril. Agora tem alta de 1,26% a 44 dólares e 37 centos. Ou seja, as ações da Petrobras tendem a uma recuperação. Mas hoje o destaque é que as ações de frigoríficos sobem, viu? Eu gostaria de alertar que hoje ações da Brasil Foods, ações do JBS e ações do Minerva estão entre as maiores altas na bolsa. Portanto, temos aí nos frigoríficos uma contribuição para que o Ibovespa não ceda mais do que está cedendo agora. A perda é de quase 1% neste momento, mas há alguns papéis que ainda sustentam aí a pontuação do Ibovespa nessa faixa de 103 mil e 900 até 104 mil pontos. De olho na informação, porque a oscilação continua nesse período, se é que podemos chamar de pós-pandemia. Ainda estamos na pandemia e é isso que o mercado está mostrando. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Puga Jr. É importante lembrar que teve apresentação, algumas dessas empresas frigoríficas apresentaram seus relatórios trimestrais. Uma delas, a maior aqui do Brasil, a maior do mundo, apresentou números melhores do que aqueles que eram esperados. E isso também ajuda muito aí na alta que está tendo hoje os papéis das indústrias frigoríficas negociadas em bolsa. Vamos ver agora como é que vem soja negociada nos portos brasileiros. Eu tenho os valores de referência aqui da Granos Corretora. A entrega é em março de 2021. Veja só, Porto de Santos e Paranaguá com valores de R$ 140,00 a saca de 60 quilos. Assim vem os valores, neste momento, negociados para soja no porto. E é o que você acompanha agora aqui no Agricultura BR. Olha, tenho falado já há algum tempo que alguns elementos estão influenciando muito os negócios e principalmente as estimativas de produção. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele trouxe números que mostram queda bastante expressiva na Argentina. Esse levantamento que eu trouxe aqui na terça-feira, na terceira edição e depois na quarta-feira, aqui na edição do meio-dia, mostrava o seguinte situação. Uma queda de 2,5 milhões de toneladas na previsão de produção lá na Argentina. E aí, nós quisemos saber se esse risco que há, que muita gente tem precificado risco sobre as lavouras sul-americanas por conta do efeito laninha. Quisemos saber se isso representa risco para o Brasil. Para falar a respeito deste assunto, conversamos com a analista da Geocis, o Felipe Reis, que conversa conosco agora. Felipe, boa tarde, seja bem-vindo. Como é que fica essa situação aí relacionada ao clima? Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Bom, nós tivemos basicamente nos últimos 10 dias boas chuvas, mas mais ao nordeste do país. Bahia, Maranhão, Piauí. No restante do país, quase que em sua totalidade, as precipitações ficaram abaixo da média. Não que não teve chuvas, mas que ficaram abaixo do esperado, quando a gente faz a comparação com os últimos 10 anos. Quando a gente olha para os próximos 10 dias, Fabiano, a gente olha que deve ter uma certa melhora, mas não muito. E principalmente no Rio Grande do Sul, onde as chuvas devem continuar bem abaixo da média. A gente olhando para o Rio Grande do Sul, a umidade do solo, o patamar, o nível da umidade do solo, está no menor nível de pelo menos desde 2000. Isso não quer dizer que já está traçado um rumo trágico, catastrófico para a produção do Rio Grande do Sul para a próxima safra. Quer apenas dizer que o início da safra 2021 não tem sido bom, não está bom. Então, caso haja uma melhora de chuvas daqui para frente, o que não deve acontecer, pelo menos pelos próximos 10 dias, para o sul do país, para o Rio Grande do Sul, especificamente, principalmente, pode haver uma melhora, se tiver haver melhora de chuvas. Mas a gente gostaria de chamar atenção, principalmente, porque a gente está com o Laninha. O Laninha, ele deve ganhar força agora em novembro e dezembro, e deve ter um impacto aí, pelo menos, até fevereiro de 2021. Então, a situação, por enquanto, não é boa, e as expectativas de curto prazo, que são as mais assertivas, quando a gente fala de previsão de tempo, a gente está falando de probabilidade, não de certeza, elas não apontam melhora para o Rio Grande do Sul. Para o Mato Grosso, a gente deve ter uma melhora de chuvas, ainda deve continuar abaixo da média do que a gente observa. Então, as atenções devem ficar bem voltadas ao nível de chuvas. Quando a gente fala de temperatura, as temperaturas devem ficar próximas da média, então, isso não deve ser um problema. Então, o produtor está aguardando mesmo uma retomada das chuvas para um bom desenvolvimento das culturas. Felipe, como que a Geocis tem avaliado essa situação na Argentina? Eu falo da Argentina porque está muito próximo ao Rio Grande do Sul. Você acabou de falar como que está a situação de previsão de chuvas e a preocupação. Essa queda na estimativa na Argentina, declarada pelo Departamento de Agricultura americano, já pode dizer que é resultado do fenômeno do Laninha? Fabiano, com certeza. O Laninha deve ter um impacto na Argentina muito maior do que no Centro-Oeste brasileiro, por exemplo. O USDA soltou o último relatório e trouxe uma redução na Argentina de trigo, por exemplo, de 19,5 milhões de toneladas para 18 milhões de toneladas. Isso, para o trigo em específico, está associado à seca que nós tivemos, principalmente em Córdoba, nas províncias de Córdoba e Santa Fé. Já não é tanto relacionado ao Laninha. O Laninha está tendo um impacto mais agora em novembro, começando em outubro, novembro, dezembro. Essa seca no centro e no norte das regiões produtoras da Argentina já vem desde o início da temporada, de junho, julho. Nós já observávamos uma seca intensa, certo? E aí é normal que façam uma correção para o trigo, por exemplo, na época de colheita e também uma revisão para a próxima safra da Argentina, tendo em visto que nós temos uma seca intensa nessas regiões de Córdoba, Santa Fé. Tivemos boas chuvas no fim de outubro, início de novembro, mas de uma maneira geral, isso não teve um... Foram muito tarde para ter uma boa resposta para o trigo. Foram favoráveis para esse início de plantio, de milho e de soja, mas é necessário mais chuvas para que haja uma boa produção argentina de grãos. E quando a gente olha o cenário, tivemos boas chuvas, mais pontuais, e o cenário é de Laninha. O Laninha deve impactar a Argentina de uma maneira um pouco mais intensa do que no Brasil. O fato deve ser semelhante ao que a gente deve viver no sul do Brasil, na Argentina. Está certo, Felipe. Felipe, agora relacionando os fatores, nós também observamos que, primeiro, que a demanda mundial por milho não para de crescer. Essa expectativa forte da China ampliando cada vez mais a sua necessidade de milho, passando a ser um dos grandes importadores. Já é o terceiro maior importador de milho à China nesse momento. E, por outro lado, alguns países que são produtores importantes, como a Ucrânia, estão tendo a sua produção prejudicada. Como é que está esse cenário para o milho em relação ao clima neste momento? Nós, aqui da Geocis, acompanhamos a produção agrícola não apenas aqui do Brasil ou da América do Sul, mas no mundo inteiro. Então, quando a gente fala de produção, você trouxe muito bem o relatório do USGA. A gente pode chamar a atenção, por exemplo, da redução que fizeram na produção de milho da Ucrânia. O relatório de outubro do USGA apontava uma produção de 36,5 milhões de toneladas. Esse de novembro está apontando uma produção de 28 milhões de toneladas, uma redução de 22%. Tudo isso aponta para um estoque mundial de milho menor. Então, isso deve mexer, como já tem mexido, com o mercado internacional. Então, mesmo que nós tenhamos uma boa safra e, possivelmente, vamos ter uma boa safra de soja e milho, até mesmo pela área de plantio, a tendência é de que não haja uma queda intensa de preços. A gente deve ter preços, possivelmente, ter melhoras, mas a produção pode surpreender negativamente caso não haja uma melhora do cenário, principalmente aqui na América do Sul. Está certo, Felipe. Obrigado pela participação. Conversei com Felipe Reis, da GeoCIS, falando a respeito dos aspectos de clima, trazendo os levantamentos da GeoCIS, falando sobre safra no Brasil, aqui na América do Sul, principalmente na Argentina, e um apanhado geral na Europa e também em outras partes do mundo, mostrando que essa questão de arrocho em relação ao milho que nós temos dito por aqui, e soja, deve continuar mesmo no próximo ano de 2021. Além de reabrir gradualmente as solicitações e os pedidos para investimentos nas suas linhas de crédito ligado ao Plano Safra 2020-2021, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social, deve trazer aí uma suplementação sobre os seus recursos disponibilizados para o Plano Agrícola Pecuário. Os recursos que foram anunciados no começo do ano totalizam um bilhão e meio de reais, um bilhão e 500 milhões de reais. Já foram utilizados um bilhão e 200 milhões de reais e o ritmo de solicitação de recursos está na casa de 200 milhões de reais e tem 300, então ele deve acabar agora muito rapidamente antes do fechamento da primeira quinzena do mês de dezembro. Por isso, o BNDES já confirma suplementação de recursos. Cooperação e Negócios é o nome do evento promovido pelo Cicred em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, que tem colocado recursos para investimentos e também de financiamentos para o setor do agronegócio, além de outros setores. E é sobre este assunto que eu converso agora com a Kayle Rodrigues, ela que está em uma das unidades do Cicred aqui de Campo Grande. Kayle, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, eu estou aqui na unidade, próximo até do Canal do Boi, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e essa feira que começou ontem vai até hoje às 17 horas, horário de Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande. E está sendo muito vantajosa porque está movimentando bastante, principalmente o setor do cooperativismo. O Douglas Piovesan, que é gerente de desenvolvimento de agronegócio, ele vai repassar as informações para a gente. Boa tarde, Douglas. Eu já quero saber o seguinte, número de valores aí que a feira já movimentou até agora. Boa tarde a todos. No primeiro dia que começou ontem a nossa feira, às 8 horas da manhã, e se encerrou às 17, nós tivemos mais de 10 milhões em negócios. Então, no primeiro dia a gente começou venda de tratores, venda de veículos, energia fotovoltaica, e outros diversos segmentos que nós estamos expondo aqui na feira. E quais os segmentos aí que vocês perceberam que o público está mais animado para fazer negócio? É, devido à taxa que nós estamos praticando, o veículo está sendo muito atrativo, a questão de 0,75 em 48 meses, financiando até 90% do veículo, está sendo muito atrativo. Foram mais de 20 veículos vendidos na data de ontem. Tratores foi um implemento também, um segmento que vendeu bastante, né? A questão de energia fotovoltaica, muito procurado. Então, com a taxa de 0,89% ao mês e 60 meses para pagamento, e 100% financiando o projeto, as pessoas estão procurando bastante ele aqui dentro da nossa cooperativa. A questão da energia solar, muito utilizada, muitos produtores, quando a gente chegou aqui, eu vi o pessoal perguntando, querendo saber informações para colocar na fazenda, economizar, contribuir com o meio ambiente. Exato. Os produtores rurais estão utilizando tanto para a fazenda como para a casa, para a residência. Então, a energia fotovoltaica, você pode fazer ela através do seu CPF. Não importa se você tem 3, 4, 5 propriedades, é através do seu CPF, você faz um projeto só. Então, isso é muito importante para o investimento, na verdade, que o produtor rural faz, né? E aí, vocês estão com 7 unidades aqui em Campo Grande. O convite para o produtor rural, para a pessoa física também vir conhecer a feira, participar? Exato. Nós estamos com 7 agências simultaneamente, das 8 às 17 horas. Hoje é o último dia para essas taxas especiais que nós estamos praticando, né? Convidar o produtor rural, a pessoa física, o autônomo, o Uber, o empresário também para ir para a sua empresa. Pode ter bastantes tipos de segmento, né? Que a gente vai estar praticando aqui na feira. Tudo com muita segurança, respeitando a biosseguridade. Exatamente. Com certeza, respeitando o distanciamento, a questão do álcool em gel e medindo a temperatura de todo mundo para maior segurança para todos. O Cicred, ele é um banco conhecido pelo cooperativismo e a gente sabe que vocês têm muito cuidado com o cliente de vocês, né? De fechar negócio, atender bem. Sai resultado, sai negócio, né? Com certeza. O foco nosso é o associado, é ele que é o dono do negócio, é por isso que a gente pratica a intercooperação que está acontecendo aqui dentro das nossas agências. E aí hoje a tarde toda, então, de muita negociação? Com certeza. Convidar todo mundo para estar fazendo os bons negócios conosco aqui nas nossas agências. Obrigada, então, Douglas, pelas suas informações. Fabiana, então são esses os detalhes, né? Nós estamos nessa cobertura para repassar as informações aí ao amigo produtor, ao público em geral. Volto com você no estúdio. Boa tarde a todos. Tá certo, Caio Rodrigues. Obrigado pela participação. Você acompanha todas as informações aqui na programação do canal do BOE. E olha, antes de encerrar esse bloco, vou dar uma olhada em como é que vem as posições negociadas com milho na Bolsa de Chicago. Milho hoje também recua um pouco. Essa situação é esperada. Milho vem agora acima de 4 dólares, bem tranquilo, acima de 4 dólares. Mas com perdas hoje. A perda hoje para o milho vai passando de 1%. O milho vai perdendo aí 1,1, 1,12% neste momento. Posição de dezembro negociada a 4 dólares, 11 centos mais 2 o bushel. Março, 4 dólares e 21. Maio, 4 dólares e 25 centos mais 6. E a posição de julho, 4 dólares e 27 centos mais 2 o bushel. São os negócios que destacam agora com o milho na Bolsa de Chicago, hoje em queda, depois de vários dias em elevação. Agricultura BR destaca agora as informações do mercado do café. E a comercialização antecipada na safra 2021 chegou a 69% de acordo com a análise de safras e mercados. Isso fica acima do que acontecia no ano passado, até a data do dia 10 de novembro e acima também da média. Um dos elementos que fazem com que a antecipação ocorra e também que parte dos cafeicultores fiquem meio afastados do mercado é que a previsão geral é de recuo para a produção de café. Então muita gente está ficando fora, muitos vendedores fora do negócio nesse momento. Temos aqui a situação que foi exposta por safras e mercados. A média dos últimos cinco anos é de 62%. Até o dia 10 de novembro do ano passado estava em 62% a comercialização antecipada. E agora, 10 de novembro, vindo para 69% a comercialização antecipada, de acordo com as informações que foram apuradas. É importante lembrar que trazíamos um levantamento importante durante essa semana que mostrava que a próxima safra não passa de 58 milhões de sacas no Brasil por conta da bianilidade negativa e também dos efeitos da seca sobre as áreas de produção de café arábica, principalmente. Vamos dar uma olhada agora como é que vence a arábica. Sendo negociado na Bolsa de Nova York, onde mais se negocia café no mundo, é a referência aqui para o Brasil, vem com alta. A posição de dezembro é negociada a 1 dólar, 10 centos mais 20 a libra-peso. A alta vai chegando aqui a 1,10 neste momento. Março a 1 dólar, 13 centos mais 10 a libra-peso. Maio a 1 dólar, 14 centos mais 90. E a posição de julho, 1 dólar, 16 centos mais 65 por libra-peso. São os negócios que destacam agora com café arábica em Nova York. Informações agora do mercado futuro do café robusto, negociado na Bolsa de Londres em tonelada e dólar. Veja como é que vem as posições negociadas. Temos alta em Londres hoje, no curto prazo, 1,65% de alta a 1.416 dólares por tonelada. Posição de março, 1,06% de elevação a 1.421 dólares. Maio, 1.431 dólares, sobe 0,84%. E a posição de julho, 1.447 dólares com alta de 0,83%. São os negócios com café robusta, referência para o Conilon aqui no Brasil. Notícia importante em relação ao crédito rural, já que foram disponibilizados mais 1 bilhão de reais em crédito agrícola. É o que nós vamos conferir na reportagem de Berenice Leite. Mais tecnologia e investimentos no campo. A liberação do crédito de 1 bilhão de reais para produtores rurais é o que deve garantir novos recordes de produção para o nosso país. O anúncio foi feito pela própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que agradeceu a parceria com o Banco do Brasil. O agro, com muita confiança no Brasil, tem aplicado e demandado mais recursos. Para atender essa demanda, com muita agilidade, o presidente André Brandão, do Banco do Brasil, está trazendo mais 1 bilhão de reais para o financiamento de máquinas e equipamentos, ampliando assim mais recursos para o campo e apoiando toda a cadeia produtiva. Nesta safra, desde julho, o governo disponibilizou 236,3 bilhões de reais em recursos, sendo que desses, 57 bilhões foram para investimentos, possibilitando o desenvolvimento de tecnologias que refletem diretamente no aumento da produtividade e gera empregos. A parceria com o Banco do Brasil utilizará recursos próprios da poupança rural, com taxa de 7,5% ao ano e prazo de até seis anos. Estamos disponibilizando mais 1 bilhão de reais em créditos para investimentos em maquinários, já somado aos 9 bilhões que já desembolsamos nessa safra, e assim ajudando na transformação tecnológica do campo. De acordo com o Banco, o valor de 1 bilhão de reais complementa volumes inicialmente disponibilizados para a safra 2020-2021, que já desembolsou 9,1 bilhão de reais em operações de investimento agropecuário, 27% a mais que o mesmo período da safra anterior. De Brasília, Berenice Leite. Música 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 Olha, muita coisa acontecendo no mercado da soja, estoques baixos, mais baixos ainda, desde que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reduziu a estimativa de produção de soja no mundo todo, global, mas principalmente nos Estados Unidos e na Argentina, estoques também menores, valores lá na Bolsa de Chicago bem acima de 11 dólares. Hoje, aquilo que a gente falava há meses, que poderia chegar a 12, pode chegar a 12 sim, mesmo com a queda momentânea do dia de hoje. Quem no começo da semana conversou conosco e deu seu posicionamento a respeito de tudo isso que vai acontecendo no cenário da soja, foi André Nassar, da Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, e ele conversou com Walter Puga Jr. E os preços da soja dispararam no mercado internacional, sem contar que os preços aqui estão entre os mais altos dos últimos anos. Eu tenho aqui André Nassar, presidente executivo da BIOV, que vai comentar conosco sobre o comportamento do mercado. André, muito obrigado por ter recebido e aceito o nosso convite. Vamos falar sobre esses preços recordes. Já era esperado esse preço recorde para a soja nesse período aí, já podemos considerar pós-pandemia? Valter, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar contigo aqui e com seus ouvintes aí conversando. Seguinte, esse ano é um ano de pandemia, então várias coisas diferentes e não previsíveis ocorreram. A primeira delas foi um movimento muito forte de exportação nos meses de abril, maio e junho, principalmente, quando a gente pega a série de exportação de soja, não só de soja, de óleo também, mas vamos falar da soja. O volume exportado nesses meses foi muito acima do normal e isso acabou gerando um problema de fluxo agora para o final do ano, que é na entre safra. Além disso, a gente teve uma mudança de câmbio bastante brusca. Quando a gente pega esses preços altos da soja, 70% desse aumento é explicado, claro, tudo praticamente pela demanda internacional, mas é o câmbio que fez o preço em real subir tanto. Então, 70% do aumento do preço em real é explicado pelo câmbio. E, por fim, eu acho importante mencionar também, de uma forma até inesperada, agora, principalmente a partir de setembro, os preços em dólar em Chicago começaram a subir, por conta de uma comprovação de que os americanos vão virar essa safra 2021 com o menor volume de estoques que eles já tiveram nos últimos tempos. Então, isso fez o preço da soja subir muito em função do aumento de demanda internacional. Então, assim, ocorreram... A pandemia gerou mudanças no mercado de soja que a gente não esperava. Não só no mercado de soja, no mercado de derivados também, mas quando a soja sobe de preço, isso, evidentemente, o farelo de soja e o óleo de soja, que são os dois principais derivados, sobem da mesma forma. Se a gente pegar o aumento do preço do óleo vegetal no mercado doméstico, ele subiu igual a soja, porque a matéria-prima dele subiu. Agora, vamos falar sobre a nossa produção. Toda essa alta nos preços provocou um ânimo no produtor. O produtor aumenta muito a produção. Você já tem previsão aí acima de 130 milhões de toneladas para a próxima safra? Então, o que acontece aqui nas estimativas? A BIOV faz a sua estimativa também, né? Evidentemente, na safra 19 e 20 já está mais ou menos fechado, porque a safra praticamente já acabou, né? E a BIOV está colocando 126,4 milhões de toneladas, que já foi 6,4 milhões de toneladas acima do que 19. Nas estimativas para a safra 20 e 21, nós estamos estimando o último levantamento que a gente fez com os nossos associados em 132,6 milhões de toneladas, que é também um volume consideravelmente maior. Claro que tem as questões aí de, provavelmente, necessidade de replantio por conta de atraso de chuva. Então, isso a gente vai ter que acompanhar. Mas, a meu ver, isso não vai ser suficiente para mudar o patamar da safra de soja. A gente ainda acredita que vai ser a maior safra da história. Não só de produção de soja, tá, Walter? Também de processamento de soja no mercado interno. Esse ano foi ano de recorde e ano que vem a gente acredita que vai ser outro ano de recorde, de processamento de soja. Temos também um volume de exportação muito acima do normal, não, André? Qual a perspectiva da BIOV daqui para frente? Então, nós estamos estimando para 2021, se a safra for de 132,6 milhões de toneladas, que acho importante mencionar o seguinte, Walter, eu já comento sobre a exportação de soja em grão. Ano que vem, nós temos que processar 45, no mínimo, 45,8 milhões de toneladas, que é para atender o mercado de biodiesel. Com uma produção de 132,6 milhões de toneladas, a gente estima que haverá disponibilidade de exportação de 83,5 milhões, que vai ser um pouquinho mais alto que 2008, que foi 83,3, que foi o ano, 18, perdão, perdão, 2018, que foi ano de recorde de exportação quando houve a questão da, começou a guerra comercial com os americanos, né? Então, nós estamos estimando para o ano que vem 83,5 milhões de toneladas de exportação de soja em grão, que é 1,5 milhão de toneladas acima desse ano de 2020. Agora, recentemente, alguns analistas de mercado, jornalistas, divulgaram que algumas empresas já têm dificuldade para conseguir, vamos dizer, óleo de soja, para conseguir soja suficiente, principalmente empresas de produto de higiene e limpeza, dada a grande exportação do Brasil. Nós vamos ter um desajuste que pode, de certa maneira, preocupar a indústria brasileira? Não, então, eu acho que é importante, eu vou voltar agora para aquele comentário que eu já fiz anteriormente. O que aconteceu esse ano, né? O fluxo de exportação no primeiro semestre, ele foi muito maior do que o normal, tá? Isso, evidentemente, faz com que o fluxo normal de processamento de soja no segundo semestre fique mais apertado. Então, assim, as empresas que compram de forma antecipada, que fixam preço para o produtor e, dessa forma, vão recebendo a soja porque já fizeram as suas negociações antecipadas, essas empresas não têm problema de abastecimento de soja, porque elas planejaram o segundo semestre. Agora, há empresas que deixam uma parte do seu volume para comprar no mercado spot, né? Comprar no mercado corrente, né? Mercado de balcão, vamos falar assim, vai? E aí, evidentemente, essas empresas estão com problemas para comprar, não por causa do volume, mas principalmente por causa do preço, tá? Então, assim, os preços estão muito elevados. Uma indústria que vai sair a mercado para comprar soja hoje, ela vai pagar um preço muito elevado, né? Então, o que acontece? Isso, claro, que se refletiu no mercado de biodiesel, conforme você falou. Não só do biodiesel, né? Do mercado de óleo comestível, né? Para consumo humano, que é mais ou menos 45% do óleo que a gente produz vai para consumo humano, 55% é para biodiesel e cerca de 15% é um pedaço disso a exportação. Não fiz a conta direitinho, mas enfim. Então, o que aconteceu? No biodiesel, por conta do risco de abastecimento, foi feita toda uma negociação entre produtores, usinas, que é o caso das associadas da BIOV, né? As distribuidoras de combustíveis e os órgãos governamentais, que é a NP, Agência Nacional de Petróleo, Ministério de Minas e Energia, e foi ajustada o mandato de biodiesel. Então, ele foi reduzido para 10% em setembro e outubro e agora, de uma forma bem negociada, a meu ver, bastante inteligente, como foi feito, né? Ele foi ajustado para 11%. E foi acertado. Tanto é que sobrou ao redor de 100 milhões de litros de biodiesel nesse leilão, que vai ser importante para janeiro e fevereiro, né? Então, assim, o 11%, a decisão de reduzir de 12% para 11% foi correta. Por quê? Porque aí manteve o abastecimento de biodiesel suficiente, inclusive, com algum estoque para o abastecimento de janeiro e fevereiro do ano que vem também. Nós tivemos também, e essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer, um aumento da importação de óleo de soja para abastecer a empresa nacional. É por conta desse desajuste? Então, esse ano, nós vamos provavelmente ter recorde de importação, esse ano 2020, de grão de soja e de óleo de soja. Por que a importação cresceu de óleo de soja? Óleos vegetais, vamos dizer assim, principalmente. Por quê? Porque o mercado, o que aconteceu? Quando veio a pandemia, o mercado de food service, restaurante, ele praticamente desapareceu. Ninguém mais comia na rua. Ao mesmo tempo, a demanda por biodiesel também caiu, porque o diesel caiu, a demanda caiu o biodiesel. Então, nós tivemos, assim, dois ou três meses, lá abril, maio, junho, de baixa demanda por óleo vegetal. Tanto por conta do mercado de alimentação, quanto por conta do mercado de biodiesel. Bom, as empresas tinham processado muita soja. Conforme eu falei, esse ano de 2020 foi recorde de processamento. Esse óleo não tem como ser carregado, então ele foi exportado. Então, nós tivemos um volume de exportação de óleo que foi inesperado para nós. Por exemplo, no início do ano, a ABOB estimava 600 mil toneladas de exportação de óleo de soja. Nós vamos fechar o ano com 1,1 milhão de toneladas de exportação. Essa exportação muito grande do óleo, que, na verdade, foi uma oportunidade de mercado, lá em abril, maio e junho, acabou se transformando num problema agora, para o final do ano. Isso está sendo parcialmente reposto com importação. No meu entendimento, é assim que funciona o mercado livre. Você exporta quando você está na safra e você importa quando você está na entre safra. Lembrando que nós vamos produzir 9 milhões de toneladas de óleo e vamos importar 150 mil toneladas. Ou seja, a importação é somente para abastecimento no momento de pico da entre safra que a gente está vivendo agora. Soja é a mesma coisa. Nós vamos produzir 126,5 milhões de toneladas de soja e vamos importar em 2020 ao redor de 1 milhão de toneladas. Quer dizer, é muito pouco. É 1 milhão em 126 milhões. Ou seja, é só para socorrer mesmo num momento de oscilação. Exato. Assim, só para lembrar, em 2019 a gente importou 150 mil toneladas de soja. Esse ano vai ser 1 milhão. Só que é 1 milhão em 126. É basicamente para socorrer agora no pico da entre safra. Porque a safra nova de soja vai começar a entrar de meados de janeiro até início de fevereiro, ela já começa a entrar. Bom, você acaba de ouvir André Nassar, presidente executivo da ABIOV. Agradeço, André, seus esclarecimentos. Bom, mercado continua firme para o Brasil, por isso que o produtor investe muito, né? Obrigado, Walter. Foi um prazer de novo ter essa conversa contigo. E assim, ano que vem é um mercado, acho que é um momento importante, tá? Só para a gente dar uma perspectiva rápida. Vai ser ano recorde de produção, ano recorde de processamento, produção de soja, processamento e, consequentemente, ano recorde de produção de farelo e de produção de óleo, né? Nos preocupa só os patamares de preço em dólar, Chicago, porque com o câmbio do jeito que está e Chicago do jeito que está, essa soja tende a ficar cara no Brasil, tá? E aí os derivados também, em 2021. Bom, fica aí o recado, o alerta, na verdade, do André Nassai. Mais uma vez, obrigado, André. Vamos encerrando por aqui. Walter Puga Jr. de São Paulo. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri E a Fazenda Platina, no município de Santa Carmen, no norte do estado do Mato Grosso, é uma referência quando o assunto é integração lavoura-pecuária. Você vai conhecer agora como que esse trabalho é feito lá na integração e o trabalho com bezerros. A reportagem é de Valdir Pacheco. Os resultados altamente lucrativos. Com a pecuária inserida em um sistema de integração com a soja, são os destaques da Fazenda Platina. A propriedade foi uma das primeiras a iniciar o sistema de integração lavoura-pecuária na região norte de Mato Grosso. Até dois anos atrás, a Platina trabalhava com o ciclo completo de cria-recria-engorda. Com a mudança de mercado na pecuária, principalmente com a valorização em falta de bezerro, hoje está focada no melhoramento genético das matrizes e na venda de bezerros. A Fazenda hoje conta com a produção de 100% de inseminação artificial. A gente já tem trabalhado com touro zero. Selecionando o gado mais produtivo, mais dócil, que possa ter uma precocidade sexual também. A gente faz essa seleção, que é o caso aqui. São novilhas com, hoje com 16 a 18 meses aqui, que já foram inseminadas, faltam ser diagnosticadas. Para ter fêmea, ter um gado mais produtivo, mais precoce, com mais eficiência, né? Tanto com conversão alimentar e precocidade sexual, são os novos rumos que estamos tomando aí para o perfil do nosso rebanho. A Fazenda trabalha com a estação de monta invertida já há um bom tempo. Hoje na pecuária a gente tem aí uma boa oferta com relação a preço tanto do boi gordo quanto do bezerro. A gente optou por ficar só no bezerro, por ser uma mercadoria que está em falta aqui na região. E que a gente não queria acabar com o nosso plantel de vacas, né? Ficar, sair na compra de machos. Então o que a gente resolveu fazer foi focar mais em fêmeas, aumentar o número de fêmeas. Melhorar as que já tinham, para ofertar os machos para o mercado, né? E sendo que a gente faz essa estação nossa na época de seca, né? A gente vai ter a bezerrada agora do começo do ano. É uma época que o mercado não tem muita oferta de bezerro também. Uma parte que beneficia muito a gente fazer essa estação fora do fim do ano é que nos meses de março, abril, maio e junho, é a época que a gente tem a maior oferta de forragem da fazenda. Porque além de você produzir o milho safrinha, a parte da fazenda que não vai receber a safrinha entra com o capim pós-soja. Então esse capim vai estar no ponto de pastejo em final de março, começo de abril. E é quando a gente tem a maior oferta de forragem. Então a nossa vaca está parindo em uma excelente condição. Com a baixa pluviometria, já quando a chuva começa a cessar, é melhor para trabalhar com o protocolo do bezerro que está nascendo. Mais segurança também por causa de chuva, menor risco de acidente. Parte sanitária também é mais fácil de mexer. Bem-estar animal. Bem-estar animal. E além de tudo, a época de mexer no curral também não está debaixo da água, né? Que é uma grande dificuldade também da estação nas águas. O pessoal costuma falar que a gente está na contramão do mercado, né? A gente tem um bezerro de qualidade na época que grande parte dos criadores não tem, né? O pessoal que está começando a inseminar agora, a gente já está chegando perto da nossa desmama, né? Que começa em dezembro, janeiro e fevereiro. O que possibilita a gente ter um número de animais devido à inseminação artificial, a gente consegue fazer uma grande oferta numa época específica do ano. Atualmente, produz em 2.400 hectares, sendo 45% destinado a bovinocultura de corte e 55% à soja. A gente precisava de mais área de pastagem na entre safra. E como o milho era uma cultura que não agregava muito valor, tinha muita oferta e era barato, a gente optou por não plantar milho durante cinco anos para liberar mais área de pastagem para recria e terminação. A gente pegava milho dos vizinhos, né? Tinha um acordo comercial com a vizinhança. E hoje, com a falta do produto no mercado, com a facilidade da gente fazer a nossa safrinha aqui, já que a gente tem todo o maquinário, toda a tecnologia da agricultura, a gente volta com a safrinha esse ano, sendo que 40% da área de soja esse ano vai fazer safrinha. Inclusive, esse atraso do início do plantio não vai nos afetar, já que a área de safrinha já foi plantada até dia 26 de outubro, possibilitando aí uma boa janela para a cultura do milho. De Santa Carme, Mato Grosso, Waldir Pacheco. Mato Grosso, Waldir Pacheco. Mato Grosso, Waldir Pacheco. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR. Vou trazer agora a soja em Chicago. Se a soja vinha em alta, altas diárias com a oleaginosa, hoje estava havendo uma realização por parte dos investidores. É importante lembrar que depois dessa alta muito forte, é natural que isso ocorra, não muda os parâmetros, não mudam os fundamentos no mercado de soja, que continua com o cenário desenhado de demanda muito alta e oferta restrita no mundo todo. Veja como é que vem soja em Chicago agora. Nós temos aqui soja em Chicago agora perdendo um pouco mais, vindo agora com uma queda na casa de 0,8% no mais curto prazo e é a posição que tem maior liquidez. Janeiro. 11 dólares 43 centis mais 4 por bushel são os negócios nesta posição. Março vem para 11 dólares 43 centis por bushel. Maio 11 dólares 39 centis mais 2. A posição de julho negociada a 11 dólares 35 centis mais 6 o bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Dólar comercial. O dólar vinha subindo no Brasil muito mais por fatores domésticos, fatores internos, fazendo com que o dólar permaneça em alta. O dólar vai perdendo força no mundo todo. Aqui no Brasil vem subindo, agora vem na estabilidade, subiu ontem, vinha em alta agora há pouco e agora vem estável, mas já dando um viés de queda aqui de 0,09% a R$ 5,41, mais um para a moeda norte-americana. E olha, são com essas informações que eu encerro essa edição do Agricultura BR. Você pode rever todas as notícias, as reportagens, as entrevistas, acessando o portal sba1.com ou ainda o canal do Boi no YouTube. Eu vou aguardar vocês logo mais na terceira edição do Agricultura BR, ao vivo, claro que aqui no canal do Boi, a partir das 16 horas. Desejo a todos uma excelente tarde, um grande abraço e até mais! Obrigado por assistir!